Ele disse pra mim que era meu amigo, agora vejo que tô correndo perigo até a minha mulher. Ele quer pegar, se acendo um cigarro. Ele quer fumar, se coloco a minha cerveja. Ele quer fumar, o nome dele é Godoy. O cara é enjoado que dói, cuidado Godoy, te tacou a mão no zóio. 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 Ele disse pra mim que era meu amigo, agora vejo que tô correndo perigo até a minha mulher. Ele quer pegar, se acendo um cigarro. Ele quer fumar, se coloco a minha cerveja. Ele quer fumar, o nome dele é Godoy. O cara é enjoado que dói, cuidado Godoy, te tacou a mão no zóio. 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 Amém.